Eu soube que um prisioneiro fugiu nos últimos dias, e que você teve a chance, mas não fugiu. Por que eu entrei aqui inocente de um crime? Eu não quero me tornar culpada de outro. Então você ainda sustenta a versão de que não atacou minha mulher? Sim. Então por que ela te abusou? E se o senhor tem que perguntar à senhora Aniferia? Não, tô perguntando pra você. Eu não fiz nada disso, senhor Potifar. Você está dizendo que a minha mulher mentiu?